Uma pesquisa recente mostrou que quase metade da população está com obesidade. Para quem está muito acima do peso, uma dica é fundamental. Uma rotina saudável com alimentação equilibrada e exercício físico. É o segredo para o emagrecimento. Vamos ver. As fotos mostram um clisma no máximo do peso, 125 quilos. Mas em seis meses, um empresário de 27 anos, que tinha tudo para chegar à obesidade, eliminou 21 quilos. Veja o antes e depois. O resultado positivo não teve remédio. Veio com a junção de exercícios e uma alimentação bem diferente da de antes. A alimentação era horrível. Eu comia tudo. Qualquer pessoa estava comendo algo. Eu falava, me dá. Eu passava na porta de uma padaria. Eu já corria lá e comprava três salgados, por exemplo. Eu nem estava com fome. Só que mesmo assim eu comia por comer. Para sair disso e ter a virada de chave demorou. Mas agora é constante. Eu olhei para o espelho um dia e falei assim, chega. Cansei. As pessoas falavam muito e eu não acreditava. Falava, ah, ô gordinha, gordinha, você está muito gordo. Só que quando a gente está nesse processo, quando a gente está realmente gordo, não vemos isso. A gente não vê. Você olha no espelho e está tudo bem, porque você se acostuma com aquele corpo. Você está convivendo com ele, está convivendo. E se muitos não fizerem essa mudança de vida, serão parte da estatística da pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, que aponta em até 2044, 130 milhões de adultos brasileiros acima do peso saudável, 48% com obesidade e 27% com sobrepeso. E Anca é endocrinologista e destaca qual o sinal de alerta de alguém que está rumo à obesidade. Quando o paciente tem obesidade, isso é definido como um IMC maior do que 30. A gente tem, precisamente, a indicação de tratamento medicamentoso. Ele não é obrigatório. Tem pacientes que vão conseguir ter uma boa perda de peso somente com a dieta, o exercício, a orientação multiprofissional? Sim. Mas a obesidade é uma doença e ela tem que ser encarada como tal. A médica lembra ainda das várias complicações que a obesidade traz. A disfunção dos hormônios sexuais causada pela obesidade. Isso pode acontecer tanto no homem quanto na mulher. E aí ter problemas para a fertilidade, síndrome dos ovários policísticos relacionados a isso. Clisman tenta ajudar pessoas que estão com sobrepeso ou obesas mostrando a rotina na internet. Acredita que se ele conseguiu, todos podem, se realmente tiverem o propósito de emagrecer. Não só pela aparência, mas também pela saúde. Meu joelho dói, meu corpo dói, mas mesmo assim eu não parei. O dia que eu não consigo ir correndo, eu vou andando. Se eu não conseguir ir andando, eu vou devagarzinho, mas eu vou. A meta é sempre ir. Uma rotina que ajuda o Clisman nesse processo é ter comida de verdade sempre à mão. Por isso, ele organiza tudo o que vai comer durante a semana. Para não ter brecha, por exemplo, para pedir um fast food ou então comer comida industrializada. Hoje, antes de comer, eu olho e penso, será que eu preciso? Se eu comer isso, quantos quilômetros eu vou ter que correr para queimar o que eu estou comendo agora? Aí eu penso, nossa, já estou com preguiça de correr, então não vou nem comer. Eu penso assim, eu sempre passo essa conta, coloco na balança e equilibro tudo da minha vida hoje. O interessante é que seja uma pessoa ativa do ponto de vista da atividade. Qualquer tipo de atividade física é bem-vinda, então pode escolher um esporte, alguma atividade física que gosta. E que tenha uma alimentação mais natural, mais baseada em comida de verdade, em alimentos naturais, frutas, legumes. E evitar principalmente o consumo de ultraprocessados. A alimentação saudável aí é pelo menos 70% garantido do seu emagrecimento. Agora o exercício é para tonificar, né gente? Posso falar por mim mesma, eu perdi muito peso até por causa da amamentação. Isso suga uma energia, minha irmã, que eu vou te falar. Suga uma energia que você emagrece, mas se você não malhar, você vai ficando meio flácida, né? Então assim, tem que ter o exercício até mesmo, uma qualidade de vida, uma disposição. E o que ele falou é interessante, a gente se olha no espelho e vai se achando cada vez mais bonito, né? E isso aí vai dando uma motivação. É bom demais que seja para o resto da vida, que vai garantir aí longos anos de vida para ele, né?